ZYA 250, TV em tempo, canal 10, emissora do grupo Ramon Neves de comunicação. Assaltantes invadem casa e fazem mais uma família refém na zona norte de Manaus. Polícia prende quadrilho especializada em roubos de carros e casas na capital. Irmãs são presas ao tentar embarcar com droga no aeroporto internacional Eduardo Gomes. Filha é presa suspeita de matar a própria mãe em Nova Olinda do Norte. E ainda Iranduba recebe o Grêmio de Porto Alegre na colina daqui a pouco pelo Campeonato Brasileiro Feminino. O Jornal em Tempo de hoje já está no ar. Boa noite. Mais uma família ficou refém de bandidos durante um assalto. Dessa vez foi em uma casa no Novo Aleixo, zona norte de Manaus. Esse foi o segundo assalto à residência em menos de três dias. Seis pessoas estavam na casa quando dois criminosos invadiram o local. Os assaltantes estavam armados e foram violentos com a família. Me deram uma coronhada na cabeça, quebraram o nariz do meu primo, depois me deram um tapa. O resto ninguém agrediu, graças a Deus. Os suspeitos colocaram lençóis nas cabeças das vítimas para evitar que fossem reconhecidos. Era por volta da meia-noite quando os criminosos chegaram nesta rua. A audácia deles foi tanta que antes de entrarem na casa, eles ainda jogaram um gato por cima do muro para saber se havia algum cachorro no quintal da residência. Os assaltantes fugiram da casa levando o carro da família, dois televisores, seis celulares, além de roupas que eram vendidas pela família. Um terceiro criminoso ajudou na fuga. Entre 10 a 20 mil reais. A minha mãe não tem nem duas semanas que ela chegou de viagem com toda a mercadoria que ela tinha para vender na loja dela. E infelizmente ela vai ficar só com prejuízo. A câmera de segurança de um vizinho flagrou a fuga dos suspeitos. As imagens devem ser entregues à polícia civil. Esse foi o segundo assalto em três dias na área do Novo Aleixo. E o terceiro a residências da capital em menos de uma semana. No último domingo, dez pessoas foram feitas reféns na casa de um policial civil aposentado no Novo Aleixo. E na última sexta-feira, uma quadrilha invadiu uma casa no Parque das Laranjeiras, na zona centro-sul. Os suspeitos foram presos. E hoje à tarde, a polícia apresentou uma quadrilha especializada em assaltos a carros e casas aqui na capital. Os suspeitos são os mesmos envolvidos no caso do roubo à família do policial civil no último domingo. A quadrilha foi presa nessa quarta-feira, logo depois de um roubo a uma serralheria na Cachoeirinha. Numa abordagem policial, após um roubo que foi informado no bairro da Cachoeirinha em uma serralheria, a vetora Rocão abordou um celto ali na Cidade Nova, na Unutas, próximo ao shopping, suma uma. E nesse veículo foi encontrado arma de fogo e os objetos que foram roubados nessa serralheria no bairro da Cachoeirinha. Após isso foram feitas outras diligências e no bairro da Compensa nós conseguimos prender mais dois indivíduos que estavam portando arma de fogo e também traficando drogas junto com essas duas mulheres aí. Segundo a polícia, a quadrilha era especialista em assaltar casas e carros aqui na capital. Só neste mês foram pelo menos três crimes e em todos os casos eles faziam as pessoas como reféns, como no último domingo na casa do policial civil no Novo Aleixo, Zona Norte de Manaus. Foi um dia de domingo, aquele dia que a família está reunida e de repente a gente foi surpreendido por essa quadrilha, que inclusive foi pega hoje e a gente está desde domingo atrás do carro da S10, dos objetos que foram furtados, roubados, junto com os celulares, joias, dinheiro, objetos eletrodomésticos. Apenas o carro da família de Tel foi recuperado. Os criminosos deixaram o veículo no estacionamento de um hospital no Dom Pedro e só iriam buscá-lo depois de alguns dias para saber se nele tinha rastreador. A polícia investiga se existem outras pessoas envolvidas, porque a quadrilha também tem ligação com o tráfico de drogas. Além da questão do roubo, que eles praticavam em residência e veículos, eles também traficam drogas, né? Por isso que eles tomam esse armamento pesado aí, porque eles tomam conta de territórios, dos bairros, até que foram três locais, né? Cachoeirinha, Compensa e Bairro da Raiz. O número de crimes cometidos pelos suspeitos pode ser ainda maior. Este vídeo mostra um dos casos. Os criminosos passam dentro de um táxi, nas proximidades de uma casa, na Avenida das Torres. Um deles, com ferramentas, consegue abrir a fechadura do portão. E aí, eles entram no local. A maioria dos suspeitos que foram presos hoje tem passagem pela polícia. Um deles, o Eliton Pereira Marques, é foragido do compagem na rebelião que aconteceu em janeiro. Duas irmãs, uma de 18 e outra de 24 anos, foram presas pela Polícia Federal na madrugada de hoje, no aeroporto Eduardo Gomes. Elas sentavam a embarcar para Brasília, cada uma com seis quilos de maconha tipo skunk. A droga estava grudada nas pernas das duas suspeitas. E elas receberiam 10 mil reais. Em depoimento, as irmãs disseram que já tinham feito esse tipo de transporte. Elas estão presas no Centro de Detenção Provisória Feminino, na BR-174. Daqui a pouco, o PROCON multa bancos que não cumprem a lei das filas. E ainda, a filha mata a própria mãe em Nova Olinda do Norte. Nós voltamos já.